Eu tenho tanto pra te falar Me deixa explicar Que estou de volta Arrependido, não quero brigar Fiz mil loucuras Você me apropura Eu nem ligava Imaginava Quem sabe canta com a gente O novo sucesso, sacode, vai! Meu coração Vem correndo Toda arrefiada Bebe bem forte Meu coração É todo seu Vem correndo Nos braços meus Eu tenho tanto pra te falar Me deixa explicar Estou de volta Repetido, não quero brigar Fiz mil loucuras Você me apropura Eu nem ligava Imaginava que não te amava Pessura Solta a voz Meu coração Todo meu Vem correndo Solta a voz do coração Meu coração Vem correndo Nos braços meus Sucesso Sucesso Vamos dançar Sacode, sacode, sacode Aí é, Tony Guerra Demais Sol Quem gostou, levanta a mãozinha e dá o gritão Não